Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, não saber Que se não der para adiantar, te atrasar não vou Se não der para melhorar, piorar não vou Não der para somar, multiplicar, dividir Diminuir jamais Quero ser luz, caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração E sem olhar a quem, sem olhar a quem Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, não saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, não saber Que desde moleque eu já saquei, já entendi bem Que o corre ia ser dobrado, parecer alguém Mas o sonho falou mais alto, e quanto mais alto parecia ser Mas aumentava a vontade de vencer E aí, hoje eu tô aqui, cantando minha mensagem de amor e paz Pra quem quiser sentir, e aí, dá pra sentir Seja amém, seja xerra ou xalum Não me importa a sua cor, credo, gênero, religião Somos irmãos Eu aprendi com pai e mãe a rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito Eu aprendi com pai e mãe a rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito Aonde quer que eu vá, serei luz E em cada caminho que passar, vou saber Aonde quer que eu vá, serei luz E em cada caminho que passar, vou saber Que se não der para adiantar, te atrasar não vou Se não der para melhorar, piorar não vou Não der pra somar, vou multiplicar, dividir Diminuir jamais Quero ser luz, caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração E sem olhar a quem Sem olhar a quem Seja mãe, seja xer, ou xalom Não importa sua cor, credo, gênero, religião Somos irmãos Eu aprendi com pai e mãe a rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Ergue o braço direito, tem que ser desse jeito Eu aprendi com pai e mãe a rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Obrigado, obrigada Amém Tchau. 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 Tchau.